Com uma programação dinâmica para levar até você esperança e fé, todos os dias a FETV Online leva até você programas com conteúdos inspiradores que transformarão a sua vida em todos os sentidos. Através do Santo Culto no seu lar, logo pela manhã, você passa a perceber a direção necessária para a sua vida e começar o dia abençoado. Fique ligado para ouvir pelas manhãs o programa Nosso Tempo, as setoras da manhã que têm como objetivo informar com verdade. FETV, o programa que pensa nos mais pequenos, ensinando o caminho certo a seguir. Fique conectado, às 8 horas da manhã. Você que deseja receber uma visão ampla sobre a vida, participe do programa Pense com FETV. Saindo da Crise, o programa que vai lhe ajudar a superar as crises em meio a tantos problemas. Você vai acompanhar todos os dias. Se você deseja aprender a tomar decisões em sua vida, não deixe de participar do programa Decisão. A dependência química tem sido motivo da destruição de muitas pessoas e famílias. O programa Vícios Tem Cura nos mostra que é possível sim, se ver livre dos vícios que têm atormentado a vida de muitos. Existe uma última porta em que podemos bater, quando tudo parecer perdido. Acompanhe o programa Última Porta. Estás cansado de sofrer? Pare de sofrer. Este programa lhe ensinará como vencer na vida. Feliz e a nação cujo Deus é o Senhor. Diariamente, o clamor pela nação angolana. Meditações, o programa voltado aos estudos bíblicos, que renovará a sua fé em Deus. Para os servos de Deus que desejam ser aprovados, como ensina a Bíblia Sagrada, fique conectado no programa Obreiros em Foco. Para todos os problemas, existe sim uma solução. Acompanhe. O programa que vai transformar a sua vida por meio da fé, durante a madrugada, a 1 hora e 30 minutos.